Podem falar o que quiser, não de nada vai adiantar. Ai, a arte, a arte de criar já é uma tradição. E o samba também mora no Limão. Aô, morada do samba, faz assim, faz a festa, ei, na gandaia, agora sim, a alegria está no ar. Faz despertar a paixão, um ritmo puro, valente guerreiro, fez morada no coração, da mocidade e do pão brasileiro. Faz despertar a paixão, um ritmo puro, valente guerreiro, fez morada no coração, da mocidade e do pão brasileiro. Ai, o meu pai xangô, aiô, caô, meu rei xangô com seu oxé, liberta o som do tambor. O uriça com seu assé, a missão de entoar e propagar a alegria. Consagro os tambores de mãe África, faz o corpo balança, a música então nascer. Sob as bênçãos de Oiá, cruzou os céus, herança negra em diversas etnias. Pênis e vibração é a nossa negritude, ao novo mundo, a sagrada Bahia. Oxumaré, a leveza do arcoeiro se espalhou, no país um canto livre no ar. Reduz no Rio de Janeiro, sempre nos terreiros, onde a tia Ciata brilhou. Oxumaré, a leveza do arcoeiro se espalhou, no país um canto livre no ar. Reduz no Rio de Janeiro, sempre nos terreiros, onde a tia Ciata brilhou. Chegando a hora! Na terra o poder de Omolu, de transformação, tambores ressoam a comunicação. Na força ancestral de Aiô, batuques, pura magia do canto e da dança. Entre culturas divina aliança, venceu Badeiras conquistou. A voz do Morro, que o Brasil revelou. Eu sou o samba, que o patrueiro eternizou. Na comunhão, algum nos guia, nas escolas de samba, é amor pra toda vida. Vamos lá! Vai despertar a paixão, convite o puro, valente guerreiro, fez morar no coração da nossa cidade e do povo brasileiro. Vai despertar a paixão, convite o puro, valente guerreiro, fez morar no coração da nossa cidade e do povo brasileiro. Oh, Caô! Oh, Caô! Oh, Caô! Oh, Caô! Oh, meu rei Xangô! Oh, seu Oxé! Liberta o som do tambor, o Uriça com seu assé, a missão de entoar e propagar a alegria. Consagro os tambores de mãe África, faz o corpo balançar. A música então nascia, sob a ascensão de Oiá, cruzou o céu e a nossa negra em diversas etnias. Energia e vibração é a nossa negritude, ao novo mundo, a sagrada Bahia. Oxumaré, a leveza do arcoeiro se espalhou, oh, no país um canto livre no ar. Reluz no Rio de Janeiro, serba nos terreiros, onde a tia Ciata brilhou. Oxumaré, a leveza do arcoeiro se espalhou, oh, no país um canto livre no ar. Reluz no Rio de Janeiro, serba nos terreiros, onde a tia Ciata brilhou. Na terra o poder de ovulú, de transformação, tambores ressurou a comunicação. Na força ancestral de Ayo, batuques, pura magia do canto e da dança. Alô, minha presidente Solange! Alô, velha guarda! Gira-me as baianas! Gira-me as boi do morro, que o Brasil revelou. Eu sou o samba, que o patrueiro eternizou. Na comunhão, algum nos guia, as escolas de samba. És amor pra toda vida. Vai despedar com a paixão, o vítimo puro, valente guerreiro. Vem morar no coração da nossa cidade e do povo brasileiro. Vai despedar com a paixão, o vítimo puro, valente guerreiro. Vem morar no coração da nossa cidade e do povo brasileiro. Vem morar no coração da nossa cidade e do povo brasileiro.